A cifra que o senhor fala são os valores que a Santa Casa tem direito pelo contrato realizado com o governador atual do estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Estado da Saúde, que hoje chega a um montante de 3 milhões e 300 mil reais, não repassados, incluindo aqui a produção já do mês de junho. Há alguma forma de obrigar o estado a que pague isso? Sim, nós enquanto secretários municipais de saúde, todos os secretários, 497 secretários municipais de saúde do estado do Rio Grande do Sul, através do nosso conselho que é o COSEM, entramos com uma ação judicial para que o judiciário obrigue o estado a repassar recursos, tanto para as Santas Casas, que fazem esse atendimento à nossa população, como também aos municípios, porque o atraso para o nosso município também, para a atenção básica, é em um montante de 1 milhão e 800 mil reais de janeiro até agora. A Prefeitura é a responsável pela saúde dos cidadãos do município. Se esta situação segue assim, a Prefeitura pode fazer-se cargo da Santa Casa? A Prefeitura é o ente público municipal, o nosso prefeito é a autoridade máxima no município, né? Então, o que ele tem essa obrigação? De estar acompanhando de perto a situação e o desenrolar da situação e no limite tomar as providências cabíveis. En tanto, se nota uma radicalização na postura dos funcionários da saúde. O presidente do sindicato, Silvio Madruga, empleou términos muito duros ao referir-se a quem gestiona a Santa Casa de Saúde hoje em dia. Levantaremos a huelga se nós pagarem todo o salário, o soldo. Se não pagar, não levantaremos. Nós vamos morar um ano se estiver aqui. Porque é uma afronta à classe trabalhadora, a dignidade dos trabalhadores da saúde da Santa Casa está em jogo. Mulheres, que são a maioria da nossa categoria, dormem aqui na praça sentada em cadeiras ou dormem. Ficam aqui em greve com estas noites frias. Quando nós estamos em casa dormindo, a população, o doutor Vieira, o seu Adolfo, administrador, que dorme na mesma casa, porque o patrão levou o funcionário para dormir na casa dele. Então, algo está errado. Enquanto as nossas valorosas trabalhadoras da saúde dormem na praça nessas noites frias, nós temos que ver isto aí. Estreias de... estão inaugurando uma ala que já estava pronta há mais de ano. E agora, para eles dizerem que o hospital está tudo bem, eles chamam, chamam. Mas ainda bem que a população veio, umas senhoras aí que ajudam o hospital, mas as entidades de respeito daqui de livramento não vieram. Então, isto é uma afronta à classe trabalhadora, há uma afronta ao povo santanense. Tem um grupo de empresários, se vocês não sabem. Doutor Vieira e outro médico, administrador, que são donos da CITAC, uma empresa de ressonância, de tomografia, dentro do hospital. Isto não se pode admitir mais. Que nós cobramos dos políticos vergonha na cara, moral, ética. Então, essa direção aqui, falta de moral, falta de ética. Então, tomara Deus que o prefeito assuma este hospital e venha moralizar isso para a população santanense.